foi o saco que jogou deixa ele jogar sozinho não sei lá não 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 Não, olha lá. Olha o Lismo. Ai. Não, não. Ah, não, cara. Tem que ir dentro do celular, velho. Que porra que eu estou assistindo, mano? Ô, onde você está indo, cara? Espero se viril entrar. Se viu, é você. Ai, mano. Aqui, 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 aqui. Alô, amiguinha. Ah, Conect? Né? É, é. Como é que... Me manda o teu IP. Ai, ai. Calma aí, vou mandar. Ai, ai. Ai, ai. Ih, ô, que isso? Mano, o cara virou... Meu Deus do céu. Teu pai? Teu pai, teu pai, teu pai. Teu pau, teu pau. Vamos pela frente do civil, vamos pela frente do civil. Vamos, vamos. Não, não, não vou falar mais sobre isso porque não ajuda. Boa, gente, o que aconteceu? Vai, vai, vai. Alô, espiritório, vou atrás. Será que eu estou entrando no jogo? Ah, não. Será que eu estou entrando no jogo? Não sei. Será que eu estou? Só que para eu entrar não dá mais para sair, hein? Ai, eu consegui entrar. Quem eu sou? Ai, meu Deus. Quem que eu sou? Tem um gordão aqui. Eu sou o Barani. Eu sou o Barani. Eu sou o Barani. Vocês estão lagados? Ah, tem um está de boa. Pega... Ah, você pegou, louco. Ah, teu pai. Isso aqui é o tutorial. Isso aqui é o tutorial. Ah, não, 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 não. Devagar. Vamos jogar tutorial. Vamos, vamos tutorial. Não, mentira. Não vamos tutorial. Devagar. 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 Entra aí, cara. 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 Ah, beleza, cara. Oh, eu posso me mexer? Mano, que bosta é esse? Oh, você é um carteiro. Ai, que dor. Ai, que dor. Muita gente manda. Eu aguento. Olha aqui, ó. Eu mandei uma coisa no grupo aí, gente. Sei lá. Que que eu coloquei? Que que eu fiz? Olha o Gimay. O Gimay. O Gimay. O Gimay. Ele voltou no final do jogo. Ele voltou no final do jogo. A minha acha. Mano, que 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 é tudo? Olha, olha que lindo esse cara aqui, ó. É o Gimay. É o Gimay? É o Gimay? É o Homem J. Não. É o Homem G. Vou entrar na caverna. Gente, isso aqui é a fossa da Marina. É o Homem. Vou mandar esse vídeo em outra plataforma. Vamo embora! Teu pai? Eu mandei. Valve is Hitler pênis grande. Peraí, hoje é hacker. Eu queria cometer o suicídio. Fui eu? Foi você? Ah, tá. Se matou um lixo. Sério? Se matou um lixo. Se matou um lixo. Ai! Ah, não. Ele tá que nem uma menininha. Não, não, não. Ele tem igual... Macho alfa. Tu é um velho! Que menininha. Ah, tem o pai. O pai. Não, sai daqui, demônio. Sai, demônio. Sai, capeta. Meu Deus, vou morrer. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Vou dar de arma. Pra ver. Eita, que isso? Que isso? Que isso, mano? O que? Morreu. Bota no jogo normal, mano. Olha esse vídeo, olha esse vídeo. Não posso, eu tô gravando. Entra aí, vamos começar o vídeo logo, vamos. Vem, vem. Vamo comer? Vamo comer, vamo comer. Vem, vem rápido, vem rápido. Raia o Hitler. Doze segundos. Onze segundos. Dez segundos. Não atira, ô. Por favor. Teu pai, teu pai. É, teu pai. Então, vamo lá. Como é feito sagadinho? Ô, mano. Não, não, não. Essa bosta aqui. Eu já morri, cara. Ô, meu Deus do céu. Ah, é teu pai. É teu pai, é teu pai. É teu pai, mano. Ah, é teu pai. Ah, é teu pai. Vai, récord. Mano, ô, que cara feio. Ah, é porque tu tá olhando no espelho, né, cara? Caraca, caraca. Tô gravando. Ué, eu não dou força por aqui. Teu pai? Não. É teu pai. Teu pai. É teu pai. É teu pai. É teu pai. Mano, que minigame é esse, mano? Qual é a filma bomba aí, mano? O minigame é teu pai. O minigame. Aí, o teu pai. Mata teu pai. Mata teu pai. Aí. Boa. Matou teu pai. Agora... Eu quero explicar pra você. Ah, pra mim? Ah, você acha que eu vou editar? Eu não vou editar nada. Você que edita seu próprio vídeo. Eu vou pegar um espaço normal, mano. Eu vou pegar um espaço normal, mano. Ralf peido. Ralf peido. Põe a gravação pra minha galera pra minha tela, punga. Ué, que bicho que é esse? Eita! Meu marido! O que foi? Ah, meu Deus. Teu pai. Matou os bichos. Boa, boa. Ô, sabe o que a gente podia gravar, gente? Meu pai. É, então. Eu tenho... Ah, mano, eu travei, velho. Os nanditubs. Ah, mano, não. Sim, sim. Eu tenho os nanditubs. Eu tenho já baixado. Eu não tenho, não. Ah, depois. Outro dia, quem sabe. Eu não entrei, cara. Eu não fui transferir os nanditubs. Ele tá comprando cigarro aqui, ó. Ele tá no teu pai. Ele mesmo tá como filho, e você não. Eu como é que... Como é que eu sou melhor que você? Ó, tô com um oitão. Um clap. Voltei, galerinha. Eu tava indo no banheiro pegar o cipi. Ah, não pode, não pode. Eu tô indo no banheiro pegar o cipi. Eu tô indo no banheiro pegar o cipi. Eu tô muito pegado. Eu tô preso em algum lugar. A quantidade de vaso sanitário tá querendo me matar. O Jô tá dizendo. Eu quero. Eu não consigo me mover. Alô, tá me travado. Alô. 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 Alô, tá morrendo. Alô. 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 Alô.